Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Márden, fotógrafo de cães. Você gosta de cachorro grande? Você quer ter um? Eu acho que esse vídeo é pra você. Você já sabe, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal se você gosta de cachorro, deixa o seu like e comenta qual o nome do seu cachorro. E o vídeo de hoje é mais um daqueles em que eu gravo respondendo dúvidas de vocês. E a dúvida de hoje veio do Igor. Ele pergunta o seguinte. Oi, queria pedir uma dica. Eu gosto de cachorro grande, igual ao Sam. Porém, não tenho tanto espaço em casa e no meu quintal. Pode me dar algumas dicas, tipo raças, cuidados, ou me dizer se é possível cuidar? Igor, vamos começar pela sua última pergunta. Sim, é possível cuidar. Você pode cuidar de um cachorro grande, tendo um pouco de espaço na sua casa e no seu quintal. Só de ter um quintal já é algo muito legal. Cuidados. Primeira coisa. Ou melhor, vamos falar das raças. Raças. Primeira coisa. Você tem que escolher uma raça que você goste e que possa se adaptar ao seu estilo de vida. Por exemplo, você é uma pessoa que faz muito exercício ou você não faz exercício nenhum? Pensa nisso. Um cachorro grande, geralmente, ele tem mais energia. Tendo mais energia, ele precisa de mais exercício. E é um tipo de coisa que não adianta você pensar, ah, quando eu tiver um cachorro, eu vou mudar a minha vida para ter. Não. O ideal é você pensar assim. Hoje, como é o meu estilo de vida e que tipo de cachorro eu quero? Eu quero um grande, logo eu vou buscar um cachorro que se comporte mais ou menos como eu gostaria. Com mais atividades ou menos atividades. Cachorros grandes, como eu falei, ele tem mais energia. Porém, nem todos têm o mesmo nível de energia. Por exemplo, um Golden como o Sun, ele tende a ter menos energia do que um Labrador e um Husky seberiano. Por quê? O Labrador é um cão de trabalho físico, mais forte. Ele é um cão que tem o corpo mais bem estruturado. O Husky também é um cão de trabalho, de percorrer longas distâncias. O Golden não é tanto assim. Ele é um cachorro mais usado para buscar a caça. Logo, ele faz um disparo, ele gasta energia rapidamente em 30 minutos e depois ele fica mais tranquilo, fica mais calmo. Eu vejo muito isso no Sun. Se eu caminho com ele 40 minutos, ele já chega em casa cansado. Se eu corro com ele, sei lá, 20, 30 minutos, ele já chega em casa querendo deitar. Então, você tem que pensar nisso. Qual o nível de energia que o cachorro vai ter e o seu estilo de vida? Isso é fundamental. Outra coisa, quanto tempo você tem para se dedicar a esse cachorro por dia? Não é uma vez na semana, uma vez por mês, é por dia. Diariamente, você vai ter que fazer alguma atividade com o seu cachorro. Por ele ser grande, ele precisa gastar energia. Então, ele tem que sair de manhã, tem que sair de tarde. Se puder sair no meio do dia, também é muito bom. Como você não vai ter muito espaço, você vai ter que caminhar com ele na rua. É seguro caminhar onde você mora? Você vai me dar conta de caminhar com ele todos os dias e não pode falhar. Chuva ou sol, eu desço com o Sun. É importante, porque eles criam uma rotina e o Sun acaba gastando energia dele somente na rua. Aqui em casa, ele não tem espaço para correr. Como vocês sabem, eu moro no apartamento e é perfeitamente possível morar em apartamento e ter um cachorro grande. Claro que um cachorro gigante no apartamento muito pequeno pode ser um problema. Mas, você deve dar aquilo que ele precisa de energia, atenção e carinho. E eu tenho certeza que você vai conseguir dar isso ao seu cachorro, Igor. Raças grandes que eu gosto, posso te indicar algumas. Eu gosto muito do Golden, eu gosto muito do Labrador, eu gosto muito do Boxer. Eu acho um cachorro muito legal. Eu gosto muito de Viralatas, que tem raça grande. É legal, às vezes, se tem um Viralata, que ele já vem mais ou menos adaptado. Você pode pegar um cachorro um pouquinho mais velho. Não precisa passar pela situação de treinar o filhotinho, apesar que também é legal. Mas, tem gente que prefere já pegar o cachorro e já sai para fazer as necessidades no lugar certo. É melhor. Outra raça grande que eu gosto, Akita, Samoyeda. Eu gosto muito do Rottweiler, mas eu acho que não é pelo teu caso. Acho que ele não se encaixa no teu perfil, pelo que eu já pude ver aqui, pela tua mensagem. Bordecoli, mas esse sim, precisa de muito exercício. Essas são algumas raças que eu gosto. Bernese da Montanha, eu acho muito legal, só que esse é bem grandão. Então, talvez, para você também não seja o ideal. Mas, dá uma pesquisada sobre esses cães. Aqui no canal, a gente tem alguns vídeos sobre algumas raças. O Akita, o Golden, o Bordecoli. Ainda vou fazer um vídeo especial para cada uma das raças. Só falando sobre elas. E cuidados que você vai ter que ter é exercício, atenção e adestrar o seu cachorro. É muito importante adestrar o cachorro. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo chamado 5 motivos para você adestrar o seu cachorro. Eu acho que vale a pena você conferir esse vídeo. O link está aqui no card. E aqui na descrição, a gente tem um link para você comprar um livro de adestramento. Que eu indico, eu li o livro, eu acho que ele é bem legal. Vale a pena, o link está na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Deixa um comentário qual dúvida de adestramento você tem. E, claro, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça que a gente tem um grupo lá no Facebook, só para quem acompanha o canal. O link está na descrição. Vai lá conferir. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.